Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, boa tarde, eu sou o repórter Michele Taborda e essa é a segunda edição do Minuto Diário com os destaques dessa tarde aqui em Santa Maria e também na região central. A gente começa falando que o Ministério Público aqui de Santa Maria está investigando duas denúncias de maus tratos que teriam acontecido dentro do lar das vovozinhas aqui na cidade. Um deles foi denunciado por uma médica que atuava lá na entidade em 2017 e é sobre casos em que as pacientes estavam recebendo a troca de sonda sem nenhum tipo de anestesia. Neste ano, em maio, uma nova denúncia foi feita depois que uma idosa de 71 anos teria sido deixada nua e trancada em um banheiro como forma de castigo. Duas freiras que faziam trabalho voluntário lá na instituição e estariam sendo investigadas também nesses casos acabaram sendo afastadas. Todos os detalhes dessa história você confere acessando o nosso site. Lá também você vai ver que nesta sexta-feira começa o período de pagamento do saque imediato do FGTS para aqueles trabalhadores que nasceram em abril e maio. Para você saber quais são os horários em que as agências vão funcionar e como vai também ser feito o pagamento, confere lá em diariosm.com.br. Também nesta tarde ocorreu o Congresso Técnico do Campeonato Gaúcho de 2020. Na ocasião foram definidos o regulamento, como o campeonato vai ser feito no próximo ano e também em quais grupos a dupla Grenal vai ficar inserida. E se você quer saber é só entrar lá no nosso site para conferir. Por fim, a gente quer lembrar que a campanha do Amigo Secreto do Diário vai até a próxima sexta-feira, no dia 15 de novembro. Então se você ainda não escreveu a sua cartinha para depositar em um dos pontos de coleta e participar dessa ação, é a sua chance. Lá no nosso site a gente traz todas as regras dessa campanha também para você participar e os próximos passos também, como vai ser feita a retirada das cartinhas, como vai ser feita a entrega dos presentes, tem tudo lá, confere. Agora a gente conversa com os colegas aqui da edição impressa para saber quais são os destaques da edição do Diário de Amanhã. Oi pessoal, eu sou a repórter Dandara Flores e na edição impressa de amanhã vocês vão conferir que uma igreja aqui de Santa Maria, a Igreja Anglicana, ela aprovou uma mudança em relação ao matrimônio aqui na cidade. Uma novidade bem legal e que vocês vão conferir amanhã. Para você que acompanha as redes sociais do Diário de Santa Maria, eu sou o repórter Eduardo Teste e na edição impressa do Diário de Amanhã a gente vai mostrar os últimos preparativos para o início da Multifeira de Santa Maria, FEISMA, que começa no próximo sábado aqui na cidade. Cerca de 280 empresas aqui do Rio Grande do Sul e de outros estados estarão participando do evento. Os detalhes no Diário de Amanhã. E para você continuar sempre bem informado sobre o que acontece aqui em Santa Maria e na região central, é só acessar o nosso site e também nos acompanhar pelo Facebook, no Instagram, no Twitter e no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, mais tarde o Ian Tambara volta com os destaques da noite e da madrugada e a gente se encontra no próximo Minuto Diário. Até lá! Che, aproveitei as ofertas da casa dos pneus e levei o meu Opala para fazer uma revisão e trocar os pneus. Mas como gosto de participar, fui conferir a qualidade do produto de perto. Até dei uma mãozinha. Aproveitei e fiz uma revisão em mais de 20 itens do Opala. Aqui os equipamentos são de última geração. Fiquei muito satisfeito. Até deu tempo de tirar uma selfie com o Renato. Eu recomendo! Na Avenida Dores 840, do lado do Santuário, show o estado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.